A região sul do país tem enfrentado dias muito quentes. A tarde de Natal, por exemplo, foi bem quente em várias áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com dados do IMET, olha só, a temperatura máxima em Campo Bom chegou a 38,6 graus. E no mesmo período em São Vicente do Sul, a temperatura superou os 37 graus. No decorrer desta sexta-feira ainda vai fazer muito calor em grande parte da região sul do país. E isso acontece porque um sistema de alta pressão está inibindo a formação de nuvens de chuva e o sol de dezembro deixa as temperaturas muito altas rapidamente. Só tem expectativa de algumas pancadas extremamente isoladas a partir da tarde no centro-sul gaúcho, inclusive em Santa Maria, Uruguaiana e na Campanha, em algumas áreas das Serras Gaúcha e Catarinense, com a formação de um sistema de baixa pressão lá sobre o norte da Argentina. Em todas as outras áreas da região, inclusive nas três capitais, o dia promete ser de sol forte, calorão à tarde e não há chance de chuva. Além disso, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30% na maioria das áreas do interior da região sul do país. Se você está nesses locais, lembre-se sempre de se manter hidratado e evite ficar exposto ao sol. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre de 23, máxima de 38 graus e em Floripa mínima de 21 e máxima de 30 graus.